Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigada a todos vocês por estarem nos acompanhando aqui hoje. Eu sou Ana Paula, eu sou professora e intérprete de Libras. Também sou certificada como intérprete e avaliadora pelo CAS de Minas Gerais. E esse aqui do meu lado é o Rony. O Rony pode se apresentar. Vamos só aguardar mais um pouquinho, enquanto mais pessoas possam entrar para nos acompanhar nesse projeto que nós estamos dando início. Hoje nós vamos falar sobre o alfabeto manual e a datilologia. Enquanto isso, coloquem aí no chat o lugar de onde vocês estão nos assistindo, que para nós vai ser um prazer muito grande poder compartilhar esse momento com vocês. Bianca, Cristina, muito bom, muito legal. Compartilhem também o vídeo para que mais pessoas possam assistir. Falar de alfabeto manual parece que é algo tão simples, né? Todos nós aprendemos na Libras, a primeira coisa é fazer o alfabeto manual. Mas existem algumas técnicas que podem nos ajudar a fazer aí essa datilologia de uma forma mais clara, de uma forma mais coerente. E também é muito importante nós entendermos o uso do alfabeto manual. Então, o objetivo desse vídeo hoje é podermos explicar melhor para vocês sobre as formas corretas de usarmos o alfabeto manual e a datilologia. Bem-vinda, Cristina! Então, vamos dar uma olhadinha no nosso alfabeto manual? Aí está. Bom, o alfabeto manual, ele é um empréstimo da língua portuguesa. Isso mesmo. Na Libras em si, o alfabeto, ele só faz sentido quando queremos fazer alguma referência da língua portuguesa. Quando a gente precisa saber a forma que se escreve uma palavra na língua portuguesa. Então, é muito importante nos atentarmos a isso. O mau hábito, muitos de nós, quando começamos a aprender o alfabeto manual, a gente se apega a usá-lo quase o tempo todo, pensando que o surdo vai compreender tudo o que a gente soletra. Mas, na verdade, isso não acontece. O alfabeto manual só será usado nos momentos de citar nomes de pessoas, nomes de cidades. Ou quando o surdo solicita a forma que se escreve essa palavra na língua portuguesa. Isso é muito comum. Quando fazemos um sinal, por exemplo, na escola, como intérpretes, o surdo, ele precisa escrever uma palavra, mas ele não sabe como essa palavra é escrita. Ele conhece o sinal. Então, ele vai te perguntar qual o nome dessa palavra na língua portuguesa. Então, vamos usar o alfabeto manual para ajudá-lo a compreender a língua portuguesa. Agora, outra coisa que acontece muito também na Libras, por influência da língua portuguesa, são alguns sinais que são soletrados. Por exemplo, o sinal de nunca. E esse sinal foi adotado por influência da língua portuguesa. N-U-N-C-A Nunca. Com o tempo, essa soletração ficou tão rápida que a gente nem percebe que estamos soletrando. Mas, na verdade, se trata de uma soletração. E, então, é uma referência da língua portuguesa que foi adotada na Libras. Outro sinal também muito comum que é uma referência da língua portuguesa que se trata de uma soletração de palavra é o sinal de azul. Então, azul é A-Z-U-L Com o tempo, ficou A-L E depois, com essa rapidez de soletrar a gente nem percebe que está soletrando e ficou assim uma piscadinha no L tão rápido que é mas, na verdade, esse sinal de azul ele é uma soletração de palavras que sofreu, aí, então, uma influência da língua portuguesa. Então, vou repetir vamos tomar cuidado a datilologia, a soletração e o uso do alfabeto manual ele veio como um empréstimo da língua portuguesa porém, o alfabeto ele nos ajuda muito no início do nosso aprendizado por quê? porque nós vamos aprender a configurar a nossa mão da forma correta vai ser um exercício para configurarmos as nossas mãos da maneira correta então, hoje nós vamos aprender o alfabeto manual e vamos também prestar atenção nos parâmetros da Libras na última semana eu fiz um apanhado geral com vários vídeos explicativos falando sobre o que precisamos saber antes de começar a aprender Libras e também, dentro dessas dez coisas que eu citei uma delas é os parâmetros são cinco parâmetros da Libras a configuração de mão o movimento a orientação da palma da mão a localização ou seja, a parte do corpo ou do rosto ou no espaço onde o sinal vai ser colocado e os sinais não manuais que são as expressões faciais ou corporais na datilologia praticamente não usamos expressões faciais porque o surdo ele fica muito atento aquilo que nós estamos soletrando então, a soletração ela é mais importante nesse momento do que a expressão porém os outros parâmetros vão ser usados e a gente vai precisar prestar atenção nesses parâmetros tá ok? então, nós vamos começar antes disso eu vou falar mais uma coisa importante pra vocês que nós vamos observar mudei aí a telinha do meu slide e eu estou falando agora sobre a mão dominante o que é a mão dominante? então, veja bem nós temos o hábito a maioria de nós acredito né que temos o hábito de escrever com a mão direita existe então aí um outro grupo que são os canhotos que escrevem com a mão esquerda essa dinâmica de mão ela vai funcionar também no momento que nós estamos sinalizando no momento de fazer o alfabeto de fazer os sinais nós vamos precisar prestar bastante atenção naquela mão que nós estamos usando eu por exemplo sou destra então eu utilizo mais a minha mão direita quando eu for soletrar eu vou usar a minha mão direita existem alguns casos raros que eu troco de mão quando ocorre por exemplo que eu estou num lugar onde a pessoa para quem eu vou soletrar está sentada totalmente à minha direita e eu vou precisar soletrar algo e ela não consegue enxergar muito bem a minha mão direita soletrando então eu faço uma adaptação nesse momento eu soletro com a mão esquerda para garantir que a pessoa que está mais à minha direita possa me enxergar mas são situações muito raras isso não vai acontecer com frequência mas caso aconteça você vai poder fazer essa adaptação tá não tem problema porém no seu dia a dia você precisa determinar a partir de agora desse momento que você está assistindo essa aula você vai decidir vai colocar aí escreve para mim aí para eu poder saber qual é a sua mão dominante a mão que você escreve ela é a mão direita ou é a mão esquerda muito bem essa vai ser a mão que você vai utilizar mais vezes e também vai utilizar para soletrar não é bom ficar trocando de mãos por exemplo durante uma conversa ou durante uma interpretação às vezes a gente começa utilizando uma mão com uma mão dominante e no meio do processo a gente se perde e acaba trocando em algum momento nessa troca você vai acabar fazendo um sinal errado você pode acabar começando fazendo o sinal de um lado e terminando do outro totalmente o contrário e o surdo vai achar super estranho aquilo que você fez então é uma coisa que você vai precisar treinar e lembrar nesse início com o tempo isso vai acontecer automaticamente você vai começar a fazer os sinais com a sua mão dominante sem você perceber vai ser algo muito natural e vai ficar muito bonito também fica muito legal visualmente certo então uma dica para soletrar é pegar a minha mão dominante certo e certificar mentalmente de que é essa a mão que você vai usar coloca ela num lugar de conforto então esse lugar de conforto ele é próximo do ombro nessa altura encaixa seu ombro bem aqui encaixa o seu cotovelo próximo a sua cintura não fica assim fazendo assim levantando porque isso vai te provocar dores e essas dores com o tempo vão te cansar e você pode acabar desanimando de fazer libras isso não é só para o alfabeto manual é para a maioria dos sinais para tudo que você for fazer você sempre encaixa o seu ombro o seu cotovelo em um espaço que você vai movimentar com conforto tá se você perceber que você está desconfortável e seu braço está tenso está dolorido você vai parar vai colocar na sua mente novamente que você precisa alinhar a sua postura para começar a fazer os sinais isso é muito importante não deixe os seus ombros ficarem tensos nem seu braço e nem a sua mão tá bom então coloque o seu braço encaixado próximo a sua cintura levemente dobrado você também não vai poder soletrar assim ó eu vou virar aqui agora para você ver ó você não vai estender seu braço para frente para soletrar você vai manter próximo ao seu corpo tá porque esse movimento aqui também vai te causar tensão ok então você também não vai colar você não vai jogar seu ombro para trás e colocar a mão aqui no peito e ficar soletrando aqui também não isso também provoca tensão e dor não é a forma correta de soletrar tá ninguém precisa sofrer para isso tá bom então eu vou começar a soletrar aqui e aqui eu vou ficar certo se eu fosse canhota por assim dizer eu faria a mesma coisa e encaixaria aqui ó e aqui é o meu lugar de soletrar tá nós não vamos soletrar em qualquer lugar não a soletração ela tem que ser feita num lugar de conforto você sempre vai usar a sua mão dominante tá e se você está com ela aqui você nunca soletra para dentro a soletração ela sempre vai ocorrer levemente para fora em algumas situações que eu vou explicar aqui você nunca vai soletrar para dentro a soletração ela ocorre daqui para fora ok muito bem aí o povo já está escolhendo aí qual é a sua mão dominante isso mesmo já para começar a fazer da forma correta viu outra coisa que vai acontecer já aproveitando que nós estamos falando sobre a função das mãos mão direita mão esquerda a sua outra mão né aquela que não é a mão dominante ela é chamada de mão de apoio e ela vai ser muito importante também para fazer os sinais ok o que vai acontecer a mão dominante né não estou falando agora de alfabeto essa aplicação vai ser geral porque é o momento já de começar a entender o funcionamento dessas mãos a mão dominante é a mão principal e ela sempre fica por cima no momento da formulação dos sinais a outra mão aquela que não é a sua mão principal ela é chamada de mão de apoio e ela vai ficar por baixo é isso mesmo ela vai ficar por baixo eu vou aumentar a foto aqui para vocês poderem ver melhor tá vendo aí mão de apoio no caso de quem é canhoto né ficará nessa posição e ao contrário para quem é destro deu para entender isso aí então se eu sou destra né vai funcionar assim essa mão por cima ela vai com certeza se movimentar mais e essa mão ficará por baixo ela vai ser mão de apoio tá se eu sou canhota agora eu tenho que me forçar para fazer esse exercício porque não é algo comum certo eu vou fazer esse movimento né ó a mão esquerda vai movimentar mais e a mão direita vai ficar por baixo como mão de apoio então eu vou falar aqui alguns sinais e a gente vai observar essa dinâmica tá eu vou falar aqui para o Rony fazer para nós o sinal de ajudar isso isso mesmo então nesse caso a mão de apoio ficou por cima e a mão e a mão desculpa a mão dominante ficou por cima e a mão de apoio ficou por baixo vamos ver outro sinal um sinal muito comum sinal de obrigado porém usando as duas mãos muito bem então nesses casos a mão de apoio também vai ficar na parte mais extrema né do topo aqui na cabeça e a mão de apoio vai ficar por baixo tem sinais que as duas mãos vão ficar da mesma forma mesmo movimento e tudo não tem problema tá mas é só para a gente entender essa dinâmica então vocês já certificaram qual é a mão dominante de vocês não é então nós vamos precisar dela agora para começarmos a fazer o nosso exercício de datilologia tá bem então vamos começar observando a letra A a letra A nós vamos colocá-la aqui e nós vamos observar a configuração de mão da letra A né a minha câmera a minha câmera tá virada eu acredito que a do Rony tá correta né está correta a minha que está alternada mas não tem problema só para vocês saberem a referência a minha câmera não não está virada do lado correto então a letra A a configuração da palma da mão é para frente certo não possui movimento tá muito fácil só abaixar o polegar vai ficar do mesmo jeito ó essa é a letra A palma da mão orientada para frente certo às vezes a gente vai observar alguns autores quando escrevem livros ou colocam fotos a configuração de mão ou até mesmo a posição ela pode ficar um pouco complicada da gente compreender certo mas é sempre bom observarmos a orientação da palma da mão para nós não fazermos isso ó se eu fizer esse giro o surdo não sabe se eu estou fazendo S ou A porque o S e o A são muito parecidos tá vendo agora aqui ficou muito claro como é a letra A vocês estão fazendo aí estão observando esses detalhes é muito importante observar esses detalhes tá vamos fazer agora a letra B vamos colocar a nossa mão né encaixada aqui tudo com bastante conforto sem doer sem tensão né vamos encaixar aqui o cotovelo próximo à cintura nem agarrar nem ir pra frente ficar aqui nesse lugarzinho que é pra ela vamos fazer a letra B muito simples só guardar o dedo polegar só isso ó a mão tá aberta vamos guardar o polegar essa é a letra B viu a orientação da palma da mão também é para frente se fizermos isso daqui pode confundir talvez até com a letra T sei lá mas pode confundir tá então ó faz bonitinho pra frente letra B letra C mesmo que a palma da mão observou que ela vira um pouco porque isso é até uma questão de conforto tá pra você olha só se eu tô com meu braço encaixado aqui fiz A B C naturalmente você não vai forçar virar tá se você balançar é C cedilha C cedilha então você vai fazer A D C você vai manter o seu braço no mesmo lugar sem esforço e sem dor tá palma da mão orientada para frente não posso virar ela tá não posso fazer assim o surdo tem que ver direitinho o desenho da mão letra D sem esforço nenhum cotovelo e ombro no mesmo lugar a única coisa que movimentou foi a minha mão de novo A B C D sem esforço A palma da mão continua orientada para frente ó não preciso girar ó tá vendo questão também manter né o visual legal o surdo vendo a palma da mão né ó corretamente certo e sem esforço letra E É E E E E Então é só dobrar os dedos ó só dobrar os dedos ó vou virar aqui para vocês verem ó dobrar os dedinhos ó dobra também o polegar tá palma da mão orientada para frente então vamos voltar lá no A conforto ombro cotovelo A B C D E E não precisa torcer o punho nem ficar torcendo a mão porque todos esses sinais são estáticos são parados eles não possuem movimento nenhum desses que a gente fez até agora né quando chegar algum sinal que vai exigir movimento a gente vai falar sobre ele A B C D E F ó ó né encosta bem cotovelo o ombro e configura ó F muito simples é só descer o polegar só isso só que ele vai descer e vai continuar na mesma direção dele ele fica por dentro do polegar a letra T fica ao contrário você vai colocar o polegar por dentro tá então F é por fora tá vendo F então eu estou aqui no meu espaço de conforto com o meu ombro com o meu cotovelo e vou soletrar de novo desde a letra A A D C D E F A palma da mão claramente para frente sem confusão tá vendo sem torcer sem esforço nada disso não precisa disso G então você vai abaixar esses três dedos ó e juntar o polegar o polegar vai colar no indicador tá vendo ó vou virar de ladinho para vocês verem mas a palma da mão orientada para frente não possui movimento vamos fazer de novo desde o início A B C D E F G H o H tem movimento então o H nós vamos abaixar esses dois dedos vamos encostar o polegar no meio desses dois esse daqui vai ficar um pouquinho dobrado mesmo até porque não tem como né a gente não consegue deixar ele esticado ó ele vai realmente cair um pouco e vamos girar palma da mão orientada para frente você vai girar tudo para a palma ficar para trás H H ok H próxima letra letra I uma letra I é só mostrar o mindinho né vai descer todos os dedos isso mesmo vamos fazer novamente para a gente não esquecer vamos lá A B C D E F G H I o I também é estático o I não possui movimento sempre atentando a orientação da palma da mão J o J tem movimento o J a configuração da mão é a mesma da letra I a gente já está com a letra I aqui tá é só nós movimentarmos nós vamos desenhar a letra J no ar fazendo assim ó viu você vai desenhar a letra J no ar legal né orientação da palma para frente quando ele girar ele vai ficar um pouco de lado no final então vamos voltar do início para não esquecer agora nós temos a letra K a letra K também possui movimento a configuração da mão é a mesma da letra H baixa dois dedos e coloca o polegar no meio dos dois ó o H a gente gira certo mas o K a gente sobe é nesse caso a orientação da palma da mão está para frente mas ela vai girar um pouquinho para a lateral aqui ó por questão de conforto tá para você não ficar totalmente envergado porque isso daqui torce seu braço não existe tá a letra K sim ó isso daqui torce o seu braço tá provoca dor você não vai fazer isso você vai deixar sua mão confortável configurá-la no formato do H ó e subir naturalmente sem esforço para você não sentir dor tá K uma vez só para cima L a letra L a letra L nós vamos fazer assim essa configuração de mão nós vamos abaixar os três dedos deixar só o indicador e o polegar também a orientação da palma para frente não tem movimento ele é estático ele é parado vamos voltar lá do A para a gente não esquecer mais uma vez para vocês sentirem o movimento também da datilologia da soletração das letras sem esforço e sem dor então vamos lá A B C B E F G H I J K L e agora o M o M você vai precisar fazer um pouquinho mais de esforço vai jogar os três dedos para baixo nesse caso a orientação da palma da mão é para trás essa parte aqui da mão né o dorso da mão vai aparecer totalmente ó não é assim tá não é assim é esticado mesmo tem gente que faz assim a não ser que você tenha dificuldade de coordenação motora a gente vai entender mas se você não tem dificuldade de coordenação motora o correto é esticar os dedinhos a mesma coisa é o N ó ó mesma orientação da palma da mão não tem movimento é estático e você vai fazer isso deixar dois dois dedos o N é três o N é dois vamos voltar agora para nós não esquecermos e seguirmos acompanhando o nosso exercício de soletração dessa forma correta que eu estou ensinando vocês vocês não vão se cansar jamais vocês vão conseguir soletrar exercitar suas mãos amolecer os dedos para ficar bem gostoso para fazer os sinais depois não é só um exercício disso a letração é muito mais vocês estão recebendo um preparatório de configuração de mão para fazer os demais sinais que vão aprender por tempo certo então vamos voltar do A ao N A B C D E F G H I J K L M N O O O é facinho todo mundo gosta de fazer o O eu gosto então a letra O é muito simples você está com a mão aberta é como se você estivesse fazendo um C mas ao invés de fazer um C você fecha faz uma bolinha aí a bolinha é o O esse é o O tá o segredo que eu estou falando aqui novamente para vocês não fazerem esforço se vocês quiserem fazer o O assim isso vai fazer tensão no seu braço tá então você vai manter a sua mão de acordo com o seu conforto tá a sua posição cada um tem um jeitinho de conforto nem todo mundo é igual tá no meu caso o meu modo de conforto é esse aqui depois do O é a letra P viu tá vendo o conforto né nos livros acontece muito de você ter uma referência dessa imagem assim vocês podem observar tem livro que vai te dar essa referência tá isso daqui não dá para fazer a letra P assim olha atenção estou torcendo todo o meu braço para virar a letra P para frente então olha só se eu estou no O fiz o O vou fazer o P é o mesmo desenho da letra H é o mesmo desenho da letra K e agora a letra P isso então vamos voltar do começo para não esquecermos o nosso exercício de soletração vamos lá A B C B E F G H I J K L M N O T e agora a letra Q a letra Q também vai exigir um esforço de vocês ó a letra Q é a mesma configuração da letra G só que a letra G a orientação da palma da mão é para frente e na letra Q a orientação da palma da mão está para trás na direção do meu corpo tá G Q G G para cima e para baixo aqui vai exigir um pouquinho de esforço também ok então fizemos a letra P letra Q agora é a letra R então vamos abrir a nossa mão vamos pegar esses dois dedos e vamos cruzar eles né assim letra R não tem movimento é estático e a orientação da palma da mão é para frente é vamos a letra S eu vi aqui agora no chat a Bianca pedindo para fazer a letra S então tá lembra que eu falei no início que o A é muito parecido com o S muito parecida a configuração de mão então vamos fazer o A primeiro né certo então a palma da mão fica aberta e eu abaixo quatro dedos A para o S é a mesma coisa só que eu vou pegar o polegar e fazer isso vou fechar o polegar ó viu S e eu fecho os quatro dedos ó dou até uma apertadinha um pouquinho pode até apertar um pouquinho S o sinal é estático não tem movimento você não vai fazer isso é não se você balançar é oito número oito então ele é estático tem que ser estático tá bom vamos voltar do início para relembrar para a gente não esquecer para vocês sentirem a mudança de letra de uma letra para outra então vamos lá A B C D E F G H I J J K L M M O P Q R S agora vamos para a letra T lembra que eu falei que o T e o F tem configurações parecidas então vou fazer de novo letra F você abaixa o indicador e coloca o polegar do lado de fora da parte externa a letra T eu vou abaixar o indicador mas eu vou guardar o polegar ele vai ficar por dentro dessa forma sinal estático não tem movimento a orientação da palma da mão é para frente ok então depois do T qual T U U U é muito fácil né só juntar os dois dedos essa é a configuração de mão também a palma da mão é para frente U V o V o V só faz o U e abre sinal estático não tem movimento e a palma da mão orientada para frente sem esforço X o X o X é diferente é um sinal bem legal eu gosto do X ó o X você vai fazer isso aqui deixa só o o polegar você vai dobrar o polegar e vai puxar puxar esse é o X esse é o X puxando aqui legal né X Y o Y também é bem diferente né ó eu vou deixar né só o mindinho e o polegar vou abaixar esses três dedos e o Y tem movimento eu vou fazer isso ó vou jogar o Y para cima ok vou ensinar esses últimos e depois a gente volta para fazer todo o alfabeto novamente tá então falta Y X Y e Z Z e W né Z o Z muito fácil também você vai fechar a mão deixa só o indicador só que com Z nós vamos desenhar no A olha que bonito vamos desenhar o Z pronto só desenhar no A olha que bonito e a palma da mão orientada para frente viu e o W o W também tem movimento o W ó imagina que você tá vendo um W aqui ó eu consigo ver um W desenhado aqui ó o número 3 ó 3 e aí eu vou subir também o W viu sem esforço bom vamos relaxar um pouquinho a mão vocês devem tá sentindo uma certa tensão aí né quem nunca fez o alfabeto tá fazendo o alfabeto pela primeira vez vamos relaxar lembra que eu falei da importância da colocação do ombro do cotovelo deixar né o antebraço próximo ao corpo não inclina pra frente não cola não faz na cabeça e nem faz na barriga tá existe um local correto pra se fazer então vamos fazer todo o alfabeto relembrando todas as configurações de mão vou dar só uma olhadinha aqui no chat pra ver se alguém tá falando alguma coisa aí já chegou na vez da da a Bianca viu aí né que eu configurei a mão em em S então tá correto vamos soletrar então todo o alfabeto novamente vamos encaixar o nosso braço de forma confortável e vamos começar com a letra A A B C D E F G H I J K L M N O D Q R S T U V X X Y Y Y Z E W eu esqueci onde que o W fica eu acho que o W fica antes mas não tem problema não como é que é Rony é W X W X Z isso eu não consegui enxergar aqui na figura vou ler mas não importa o importante é que que deu certo né eu acredito que ficou bem claro pra todo mundo essa questão do uso dos sinais então uma coisa que agora eu quero falar pra vocês depois de fazermos esse exercício né eu deixei claro sobre a questão de conforto mesmo de movimento de alfabeto perto do ombro não soletrar na cabeça não soletrar na barriga outra coisa que eu vou falar aqui agora não quicar vocês viram eu quicando o alfabeto em algum momento o que é que eu falo o que significa quicar quicar significa isso aqui jogar na pessoa a letra isso aqui é quicar não precisa fazer isso não precisa nem pro alfabeto nem pra soletrar uma palavra tá isso é muito cansativo né você vai manter o seu corpo o seu ombro parado nesse momento e observar a posição a posição de referência é o ombro coloquei a mão aqui no meu ombro tá vendo dessa forma coloca a mão no seu ombro pra você sentir assim coloca a mão no ombro agora vira a palma da mão pra frente esse é o lugar que você tem que soletrar então vamos imaginar um quadrado uma caixinha a gente vai ter essa caixinha sempre vamos sempre soletrar dentro dela outra coisa importante é não fazer isso parece que a gente tá escrevendo numa máquina de datilografar e levou a mão como que a gente estivesse escrevendo no ar não faz isso não precisa fazer isso você vai soletrar dentro da caixinha seu nome todo legal bonitinho sem precisar quicar certo porque é cansativo e sem levar para fora existe existe assim algumas exceções eu vou falar sobre essas exceções agora eu acredito que tá tudo claro né vocês estão me ouvindo bem vinda graça e mari tem um pequeno delay né no tempo que vocês escrevem mas não tem problema as exceções são essas aí eu vou falar para vocês agora como que nós vamos soletrar palavras né ou nomes de pessoas que tenham letras duplas duplicadas então por exemplo palavras que tem dois r's dois l's dois s's dentro da língua portuguesa lembrando novamente eu falei lá no início isso é referência de língua portuguesa né dentro da língua portuguesa são poucas né poucas letras que se juntam para dobrar são poucas são essas aí mesmo a não ser que vocês precisem soletrar algum nome em inglês no inglês sim tem o lá letra t por exemplo ela dobra certo então tem outras letras aí vocês vão se atentar mas a técnica para se fazer esse tipo de soletração é a mesma então quando eu tenho dois r's uma palavra com dois r's carro vamos soletrar carro então eu vou fazer C A R vou puxar ó vou dar uma puxadinha de leve para o lado não vou arrastar longe não sem esforço tá dentro da nossa caixinha imaginária a gente vai deixar esse R e vai fazer isso de novo C A R puxadinha para o lado de leve e ó para você não quicar a letra senão se você quicar a letra você vai fazer assim ó C A R E Ó não quicar arrastar de leve de forma elegante seja elegante quando você estiver fazendo a sua soletração dois r's dois r's a gente tem mas é para nomes próprios como por exemplo Wallace Wellington alguns nomes tem dois r's mas vamos soletrar o nome do Wallace aqui que é o nome do meu irmão então vamos lá W A L puxadinha A C L tranquilo vamos soletrar alguma palavra com dois s's vamos pensar na palavra fala para mim Rony uma palavra com dois s's assobiar 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 a s puxadinha o bi ar viu s s então essa puxadinha ela já te garantiu fazer as duas letras sem você precisar fazer ss senão você joga a letra na pessoa né então seja tranquilo leve na hora de soletrar que com certeza você vai longe vai fazer muita coisa bonita seus sinais vão ficar muito claros é muito importante isso ok eu espero que vocês tenham gostado dessa aula eu fiquei muito feliz de poder fazer nessa essa transmissão para vocês é a primeira transmissão oficial do meu canal Libras à Distância e se vocês gostarem curtem compartilhem por favor com seus amigos porque esse é um material assim de alta qualidade né uma informação que vocês não vão encontrar em outro lugar né esse esse carinho que a gente está tendo de passar para vocês né uma qualidade né na didática e no ensino para que vocês possam evoluir cada vez mais eu fico muito grata mesmo porque entrou online para assistir o vídeo vai ficar gravado no canal para vocês poderem assistir essa aula depois é uma aula extremamente importante porque ela faz parte né de uma série de vídeos para iniciantes que a gente vai começar a fazer aqui no nosso canal se você gostou desse dia desse horário deixa para nós um comentário deixa para nós a dica aqui para a gente poder saber que esse horário está né podendo ajudar mais pessoas a assistir tá bom um grande abraço muito obrigada até a próxima tchau tchau tchau